Aqui estamos nós com o nosso projeto na casa de Márcio e Eliane, dessa vez a gente dormiu na casa deles e agora pela manhã, que é um bom momento, né, porque a gente tá reunida, tá mais reflexiva, um momento de meditação, a gente tá preparando material aqui pra colocar, o Lívia já preparou as caixinhas aqui, já montou, agora a gente tá colocando os papéis dentro delas, aqui, e a gente vai levar lá pra sala, vamos levar aqui pra eles. Estamos aqui em mais uma casa, a gente tá levando o nosso projeto de família feliz e abençoado, pras famílias ficarem mais próximas, mais juntas. Nós, eu, Lívia e Sté, nós vamos levar a caixinha família feliz e abençoada, que é o colecionador de felicidades e bênçãos pra um vizinho aqui do nosso prédio, o casal que mora aqui. Mais uma casa, e dessa vez vai ser a casa de Robson e Dani. E aqui estamos nós, com mais uma caixinha da família feliz e abençoada, o coletor de bênçãos. Feliz e abençoada, já marcaram a data. Esses papéis aqui são pra vocês, tá, pra vocês escreverem. Que Deus abençoe bastante a família de vocês. Amém. E vocês vão ficar surpresos do quanto Deus já fez. Amém. Gente, hoje nós fomos contemplados com o café da manhã. Tem um casal aqui do prédio que nos convidou pra tomar o café da manhã na casa deles. E assim, muita generosidade deles porque viram a situação da gente aqui. E que a cozinha está meio desproporcional. Vocês tenham ideia da nossa cozinha. Tem feito isso aqui, ó. Tcharam. Esse espaço aqui é que nós dispensam. E aí, a gente também vai aproveitar e fazer uma surpresa pra eles. A gente vai apresentei a eles com essa caixa aqui. Que é família feliz e abençoada. Que se chama colecionador de felicidades e de bênçãos. A gente tem feito isso com diversas famílias. Temos aplicado também aqui em casa. Tem sido uma experiência muito boa. Ou seja, todos os dias, cada membro da família escreve uma frase. Recolhe uma felicidade e uma bênção dos outros membros. Então, a gente tem papelzinho aqui dentro. E, por exemplo, eu escrevo pra Lívia. Eu sou feliz e abençoado porque Lívia está viva. Só um exemplo. Pode ser coisa que ela fez ou coisas pelo que ela é. E assim também com o esté. E a gente tem uma data marcada pra um jantar especial. Depois de dois meses. A gente recomenda que façam isso. Pelo menos três, quatro meses depois. E a família se reúne para, então, contar as bênçãos uma a uma e ficar surpreso quanto Deus já fez. E a gente canta, geralmente, quando a gente vai pra casa das pessoas, a gente canta o hino, que é do cantor cristão. Conta as bênçãos, contas quantas são uma a uma e ficar mais surpreso quanto Deus já fez. Pra nossa família isso tem sido revolucionário. E eu acho que isso vai revolucionar muito as famílias também. Amém. Vou lá pro café da manhã. Tchau. Nós estamos agora com a nossa caixinha aqui. Livre está lendo aqui. Eu sou feliz porque Livre me beija quando chega em casa. Que bom que tenho alguém esperando por mim todos os dias e com carinho. Isso não é bom não? Com certeza. Isso é maravilhoso. Sou feliz, isso fui eu, coloquei. Sou feliz porque Esther veio no quarto antes de dormir e ficamos conversando. Sou feliz porque Lídia fez pastel para mim e eu estava com vontade de comer. Quantas coisas, quantas coleções a gente foi fazendo, fazendo. E assim, já é a terceira vez que a gente abre a caixa. E ainda não acabamos. Legal. Cultivou a questão da gratidão na família. Você ficava procurando o que ser grato no dia, fazer coisas boas um para o outro. E não se concentrar naquilo que é negativo da pessoa. Pelo contrário, você procurava o que a pessoa fazia de bom para você, para você poder agradecer. E me ajudou a reeducar meus pensamentos e procurar concentrar nesses momentos de felicidade. Isso. As famílias. Em colecionar esses momentos, esses pequenos momentos. Sim. E aí, nós somos uma família... Somos gratos. Somos uma família feia, feliz e abençoada. Com as suas imperfeições. Mas muito feliz... Muitas imperfeições. .com.br É só baixar esse material lá e vocês constroem a sua caixinha. Tá bom? E que Deus abençoe muito a vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreve. Isso mesmo. Se inscreve no canal. Deixa um like. É de graça. Agora. Muita gratidão. Uuuuh. Colocando a nossa caixinha. Até uma roda.